E aí, gente, hoje, tesouro da favela, cai de choro do mangue, é tipo como? Convencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto, o tesouro do mangue fez sucesso Quem diria, hoje, nós tá no progresso, convencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto, o tesouro do mangue fez sucesso Quem diria, hoje, nós tá no progresso, entrei de menorzinho o batalho, a melhora de todos almejei, foi criando canções que eu alcancei Hoje viver a vida é tipo ruim, tá falando que é meu amigo, e se não tivesse acontecido, quero ver se fechava comigo Se ficar, vou sair a corrido, convencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto, o tesouro do mangue fez sucesso Quem diria, hoje, nós tá no progresso, convencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto, o tesouro do mangue fez sucesso Quem diria, hoje, nós tá no progresso, hoje, o broto de você, de lepude, invicta, tá dando de amante Com o brilho do gordão e ilusente, que tu vem avistando de longe, vai na vira mais brava da vitrine Tô na praia só de long beat, tô no game trampando com a mente, por isso que o recalque não entende E o sufoco já ficou pra trás, a favela merece paz e mais Que ostenta tão porra nenhuma, bem mostrado que nós é capaz Com o brilho do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto, o tesouro do mangue fez sucesso Quem diria, hoje, nós tá no progresso, convencível do banco caramelo, vejo o céu, as estrelas, céu aberto, o tesouro do mangue fez sucesso Quem diria, hoje, nós tá no progresso